Quatro sites para que você possa fazer mais de R$100,00 por dia. Vou te mostrar tudo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente solta vídeos aqui todos os dias. E se você perder aqui, as promoções abrem e fecham. Então já vai se inscrevendo, ative as notificações e, editor, roda a vida. Salve, turma. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Luiz Gregatti aqui na Voz. E eu vou te mostrar aqui não só quais sites são, mas como você utilizar. Então vamos para a tela do meu computador e já te adianto. O melhor site é o último. Então acompanha para o final. Quatro sites gratuitos para que você possa ganhar em torno de R$100,00 por dia trabalhando na sua casa. Vou trazer aqui algumas opções. E a primeira delas, como você já pode ver, é um site chamado Orkana. Orkana, tá? Já utilizei, para ser bem sincero, mais comprando serviços lá dentro do que propriamente vendendo. Mas como que funciona? O que é um Orkana? Basicamente é como se fosse um marketplace que junta pessoas que querem comprar serviços. Por exemplo, ah, eu já comprei vários sites lá dentro. Inclusive conheci uma pessoa que trabalhou comigo, que é o Anderson. É uma pessoa que fazia sites para mim e eu conhecia ele dentro do Orkana. Então olha só, eu precisava comprar um site. Ele tem uma habilidade e um conhecimento. Ele pode ofertar isso aqui lá dentro. E aí você pode, por exemplo, serviços de designer, serviços de edição de vídeo, de roteirista, locutor, web designer. Até mesmo social media. Ah, pode ser que você consiga vender alguma mentoria de milhas lá? Também pode ser. Ou seja, é um site que une as pessoas que estão à procura de trabalho, ou seja, querem vender o seu serviço, o seu produto lá dentro. E as pessoas que estão procurando. É um site bem interessante, tá? Inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo. O Orkana, tá aqui, ó. Você pode utilizar ele. É excelente, gosto muito, tá? Você pode se cadastrar aqui, colocar o seu CPF, seus dados, bem bonitinho, tá? Então, Orkana primeiro. Segundo, qual que é, tá? Onde você pode tranquilamente aqui fazer mais de R$100 por dia, ó. Às vezes mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas você pode vender produtos e serviços lá todos os dias. Você pode também estar aqui ligado ao Essence, tá? Olha só. Ganha dinheiro respondendo pesquisas, fazendo tarefas e atividades para empresas e softwares. Além de um sistema de afiliados do Essence que pode pagar por indicação. Olha só que legal que o pagamento é em dólar, hein? Olha só. Pagamento em dólar. E você também pode se cadastrar, ó. Ganha dinheiro extra. Essence é uma comunidade online global com várias opções de ganho. Cadastre-se agora para você começar a ganhar dinheiro respondendo pesquisas online pagas, ofertas em dinheiro e muito mais. Você pode fazer aqui o seu cadastro. Tem a parte de afiliado para você indicar o Essence. Bem interessante também. Pagamento em dólar, tá? Aqui tem algumas empresas parceiras. E você também pode fazer aqui o download do aplicativo. E tranquilamente, tem pessoas, e nós temos aqui alguns alunos que já fazem 30, 40, 50, 100 reais por dia respondendo pesquisas. Pessoas que fazem mais que isso, inclusive. São pesquisas longas, tá? Normalmente para que você possa ganhar esse montão de pesquisa aí de 2, 3, 4 horas. E aí você necessariamente precisa estender um tempo aí, né? Estender um tempinho para que você possa fazer, tá? O terceiro ponto aqui que eu vou trazer para você, bem parecido com o Essence, é o Maior. O que é isso aqui? Ganha dinheiro também respondendo pesquisas e acumulando pontos que podem ser convertidos posteriormente em dinheiro. A grande sacada está em responder pesquisas de menor tempo da aplicação e maior remuneração. Como o site alemão, o pagamento é em euro. É esse site aqui, ó. Lembrando que os 3 sites que eu acabei de listar vai estar aqui abaixo. O que eu vejo aqui de um pouquinho de quais são as dificuldades de cada um. O Orkana necessariamente você tem que ter aqui alguma habilidade. Ah, Luiz, eu faço planilha muito bem. Pô, legal. Então você pode aqui montar planilhas. Ah, Luiz, eu tenho pouco tempo para que eu possa aqui ficar respondendo pesquisas longas, né? Ou até mesmo pesquisas dentro do Maior. O que eu posso fazer? Bom, esses 3 necessariamente você tem esses pontos negativos, né? Tem pontos positivos também, mas eu olho esses pontos negativos. Dentro do Orkana necessariamente você tem que ter uma habilidade ou se não, dispor para fazer um serviço. Aqui você tem que também ter um tempinho para responder as pesquisas, né? E o quarto site que eu vou trazer aqui para você, para te explicar, é Hot Milhas e Max Milhas. Luiz, como assim? Hot Milhas e Max Milhas? É isso mesmo. Existem mais de 30 formas de você acumular milhas. Desde o seu gasto de cartão de crédito, que é onde a grande maioria conhece, até compra de produtos respondendo pesquisas e abastecendo carro. Então, assim, dentro aqui de acúmulo de milhas, existem inúmeras, mais de 30 formas de você ganhar. Inclusive, dá para você ganhar dinheiro sem necessariamente acumular milhas. Luiz, que loucura é essa? Isso mesmo. Provavelmente, você vai entender um pouco melhor se tocar no primeiro link da descrição, onde o meu time te explica essa quinta forma, tá? Primeiro link da descrição aqui, você pode agendar uma call, uma mentoria online de 30 minutos, gratuitos, que custa 500 reais, a gente está liberando para você de forma gratuita. Como que funciona? Hot Milhas e Max Milhas, para quem não sabe, são os mesmos sites. Olha só, se você entrar aqui, 123milhas.com, você vai ver que você pode vir aqui, tem milhas sobrando? Que tal fazer um dinheiro? Então, você pode vender as milhas que você tem no seu cartão de crédito, ou até mesmo as milhas que você tem nos programas de fidelidade. Você pode vender aqui na Hot Milhas e Max Milhas. É bem simples, basta você fazer o cadastro aqui, já vai estar logado, né? Obviamente, você vai fazer o cadastrinho. E aí, você pode vir aqui e vender. Ah, eu quero vender milhas da Latam, tenho 100 mil milhas da Latam. Olha só, 100 mil milhas da Latam estão valendo hoje, na casa de 27 reais, 27 e pouquinho. Então, você poderia vender 100 mil milhas da Latam por 2.700 reais. Você pode transformar as milhas que você já possui em dinheiro, até mesmo as milhas que você não possui. Aprender a gerar dentro de mais de 30 formas de milhas. E por que que aqui é tão interessante? Por que que eu trouxe a quarta forma, a última, e na minha visão, a forma mais inteligente? Você não precisa ficar trabalhando mais pra isso. Você não tem que passar 2, 3, 4, 5 horas do seu dia se matando de trabalhar pra que você possa entregar um resultado, alguma coisa. Não, são pouquinhos cliques, pouquíssimos cliques que você já tem acesso às estratégias. Ainda mais se você estiver aqui dentro do CAL, do Clube de Alertas Lucrativos. Olha só, promoções. Olha isso. Havaianas, 8 reais. Não só de dinheiro você vai ver, mas você também pode economizar bastante nas suas compras. Olha só, promoção rolando aqui, ó. KM de vantagem. Podendo fazer aqui lucros, né? Lucros de mais de 2.900 reais. Olha que incrível isso. Olha que incrível. Você pode fazer aqui 2.900 reais de lucro. É muito importante você entender que este universo, você não precisa se matar mais de trabalhar. Com pouquíssimo tempo você consegue. Quer ter acesso ao CAL de alertas? Quer ter acesso a entender melhor como que funciona a venda de milhas? A emissão de passagens aéreas pra que você também possa vender passagens? Ou até mesmo ganhar dinheiro sem necessariamente acumular milhas? É isso mesmo. Primeiro link da descrição. Toca aqui e fale diretamente com um dos nossos especialistas. E agende essa call que vale 500 reais e a gente tá liberando pra você de graça. Então, se você gostou, deixa eu te falar. Quem entendeu um pouquinho mais sobre emissão de passagem? Eu vou deixar aqui no final deste vídeo uma passagem. Na verdade, foram 3 passagens que eu economizei em mais de 16 mil reais. Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo. Tá incrível. Eu somo nesse vídeo múltiplas fontes de acúmulos de milhas e utilizo de inteligência, de tabelas fixas que as companhias aéreas possuem pra que eu possa emitir essas passagens aéreas praticamente de graça. Eu economizei nessa passagem em 16 mil reais. Quem entender melhor, aqui no final do vídeo vai aparecer o pop-up pra que você possa tocar e assistir esse outro próximo vídeo. Tome isso como tarefinha. E se você ainda não clicou no primeiro link da descrição, toque aqui e agende sua mentoria gratuita com o meu time. Vai, toca aí que eu te vejo no nosso próximo vídeo lá. Vai! Tchau!